aí estamos no ar salve rapaziada amiga ligada no PVT estamos no ar com mais um resenha combate estamos no ar com mais uma lenda resenha PVT é que puta então com mais uma resenha PVT desculpem o equívoco com mais uma lenda trouxemos já Pelé Macaco Verdum, a última foi Cris Borg e hoje a gente está com o Joil de Oliveira prazerzaço ter você aqui Joil o prazer é meu e estou à disposição é isso aí, vamos começar falando desse UFC, final de semana você assistiu esse último UFC do TJ de Lachó com o Henrique Serrudo? a última luta é assistir a principal é assistir o que você achou dos levinhos? a luta do Dilachov eu achei que realmente o juiz poderia ter esperado um pouquinho mais ainda mais valendo uma disputa de cinturão deveria deixar um pouquinho mais a porrada comer entende? eles estão separando muito rápido bateu um pouco sei lá uns 5, 6 segundos já separa logo não sei se é porque eu estou acostumado que na minha época não tinha muito dessas coisas de interromper luta e tudo você apanhava, apanhava, apanhava com certeza ou de escuro, né Joio? você depois de 60 minutos com o Pelé saindo na porrada na mão pelada ver um negócio desse deve te dar até uma agonia com certeza até sangue você ficava sangrando uns 30 minutos e não parava a luta nem para limpar entende? então hoje em dia você vê essas lutas que o cara começa a bater e dá mais uma espuda de cinturão que é importantíssimo e interrompe a luta a questão do peso Joio uma coisa curiosa você a tua geração vocês ao invés de descer eu lembro que você sempre foi um cara naturalmente ali 70 quilos mas você preferia lutar em cima né Joio? por que era essa decisão? porque talvez se você lutasse embaixo até 70 quilos você tivesse poxa mais facilidade digamos assim e você lutava até 80 quilos é nosso isso aí é uma verdade nas minhas quase 50 lutas se colocar aí 10 lutas foram do meu peso o restante foi tudo acima do peso o por que disso? na época o meu técnico da Budokão João Ricardo ele falava que se eu lutasse até 70 o valor da bolsa era uma e ninguém valorizava os leves naquela época como até hoje não valorizam né uma bolsa de um leve mesmo no UFC já em 2019 é um valor e de um pesado é totalmente outra né então ele sempre falava isso então ele falava pra você poder ganhar dinheiro na luta você vai ter que lutar com caras de 80 90 quilos por aí no teu peso você não vai conseguir nada como eu nunca corri de luta eu não era de reclamar de nada sabe pra mim tava tudo ótimo eu sou lutador que se falar João você vai lutar semana que vem eu vou eu não te escuto entendeu eu nunca fui discutir nunca fui de falar não ainda mais pra luta então esse foi um erro que hoje até eu entendo que se eu tivesse lutado só na minha categoria dessas minhas aí 16 derrotas não seria tantas assim entende mas se lamentar é complicado né quando a gente gosta mesmo do que faz você aceita e vai pra porrada cara e mesmo assim é importante se dizer isso mesmo assim você lutando com essa desvantagem física toda que você lutava você chegou a ser o número um do mundo né João lá entre 96 e 97 ali né quando você venceu o Pelé você chegou a ser ranqueado aí como número um a sua divisão né isso foi eu tinha vencido o Pelé depois eu venci o João Bosco foi valendo o cinturão o João Bosco pra quem não sabe foi aquele eu esqueci a cidade que ele que ele morava o João Bosco o que lutou com o Macaco lá em Belém lá em Belém do Pará de Belém então eu disputei o cinturão o título mundial com ele e ganhei dele né e eu fiquei no topo aí por um bom tempo mas na categoria acima da minha a categoria que eu fiquei número um do mundo foi até 80 e meu peso era até 70 e eu bato 70 quilos e não tem esse negócio só vou bater 70 e vou lutar com 80 não meu peso é 70 e eu vou lutar com 70 então eu sempre saio perdendo a minha vida toda eu sempre batei com 70 e as pessoas com 80 90 sempre foi assim Alonso antes de a gente continuar o bate-papo só lembrar a galera aí pra curtir o vídeo mandar pergunta já tem uma galera aqui falando do Joio o Lucas Antônio o Paulo Henrique o Silvério Cabral o Gianni Otávio todo mundo Gianni Otaviano todo mundo falando aí que o Joio é um grande guerreiro que tem todo o respeito aí da galera então só pra reforçar a galera curtir aí o bate-papo e mandar pergunta que o Joio tá à disposição da gente aí obrigado Joio voltando um pouquinho vamos lá o início seu Iberlon seu pai como é que começou a tua história teu pai teu grande ídolo treinava com com o João Ricardo com Luiz Alves conta aí teu início eu comecei eu comecei na luta livre aos sete anos de idade meu pai já era lutador meu pai tinha muitas lutas aqui no Rio ele chegou a lutar com o Maneco Santana acho que era irmão do Valdemar Santana alguma coisa assim não sei pra quem lembra do Maneco Santana e meu pai teve uma academia no centro da cidade antes de eu nascer que chamava Joio academia era dele do Iubernon meu pai e do João então a academia chamava J-O aí tinha um traço H-I-L que é a junção do nome João e Iubernon então quando eu nasci eles tiraram aquele traço e juntaram o nome que foi Joio então eu treino luta livre desde sete anos meu pai sempre levava pra academia e naquela época eu vou te falar a verdade eu não gostava de ir pra academia com sete anos você queria jogar bola você queria ir pra praia você queria fazer tudo menos ir pra academia mas de tanto pra me insistir de tanto levar que eu fiquei apaixonado pô que coisa e você você começou né contra o Paulo de Jesus no Gazette Challenge eu tava lá aquela noite que o De Pedro lutou com o Hulk né o que você lembra dessa estreia aí como é que foi a adrenalina de entrar no ring a primeira vez olha essa minha primeira luta eu tava com 68 quilos 69 que nessa época eu não conseguia bater na 70 71 eu fiz era 67 68 e esse esse atleta esse Paulo de Jesus ele tinha eu acho que uns 85 87 quilos por um primeiro vale tudo era complicado então nesse dia eu pensei muito no meu pai meu pai já era falecido meu pai faleceu em 94 né assassinado reagiu ao assalto então eu pensava então eu pensava muito no meu pai pedindo ajuda pra que eu fizesse uma boa luta e eu não tomei conhecimento eu ganhei com menos de um minuto mas eu tava muito nervoso eu lembro que quando acabou a luta eu saí empurrando os meus técnicos eu empurrei o juízo eu saí empurrando todo mundo mas não é a minha forma de ser né eu não sou desse jeito mas é que eu tava tão nervoso né por ter primeira luta e por ter ganho né que eu fiquei muito nervoso Pô, mas impressionante eu tinha esquecido essa maneira que seu pai faleceu né Joio o que que você lembra desse momento você além de né o seu pai era o seu ídolo era o cara como é que ocorreu o que que você lembra desse dia trágico eu tinha muito orgulho do meu pai meu pai ele nunca teve muito preparo meu pai nunca teve muito preparo ele cansou de pagar ele pagava né ele foi na academia do Maneco desafiar o Maneco o Maneco não tinha dinheiro ninguém tinha bolsa pra pagar naquela época meu pai perguntou você quer ganhar você quer quanto pra lutar comigo o Maneco falou xixi então toma vamos lutar e meu pai tava ganhando a luta metendo a mão nele no primeiro round acabou o segundo round simplesmente ele não voltou ele era assim era o prazer dele lutar mas ele meu pai nunca teve preparo físico pra lutar entende ele fez uma luta também em Goiás que lutou com um índio um grandão mas muito grande ele deu uma tanta cabeçada nesse índio que a testa do índio é que afundou nunca teve sentido na minha vida por isso que eu sou bom de cabeçada puxei meu pai eu vi aquilo eu vi aquilo novo eu fiquei assim meu Deus o que que é aquilo o índio deitado lá todo sangrando e essa testa dele afundou entrou sabe toda assim e eu fiquei olhando aquilo e meu pai levantava e eu falei pô esse é meu pai cara é isso aí que eu vou querer pra minha vida e meu pai ele bem faleceu em 94 ele reagiu a um assalto meu pai era muito grande muito forte então ele tinha um escritório de advogacia em São Paulo eu lembro que ele tava num bar e nesse dia nesse bar ele foi foi tentar assaltar o bar ele reagiu e meteu a porrada nos três assaltantes lá então esses caras que foram que tomaram a porrada do meu pai eles voltaram né uma semana depois no escritório onde ele trabalhava então quando meu pai abriu a porta do escritório eles nem falaram nada deram logo um tiro no peito dele e meu pai acabou falecendo isso pra mim foi o dia mais triste da minha vida porque o sonho dele era de me ver lutando um vale tudo né eu lutei em 95 e ele faleceu em 94 então é eu via ele ele eu via ele morto com apenas um buraco aqui no coração um buraco pequenininho tão fino e eu pensava como é que pode um cara desse tamanho muito forte com apenas um tiro no peito né e morrer mas foi isso que aconteceu não deu pra ele me assistir aqui na terra é desculpa mas é mas graças a Deus poxa o João Ricardo né parceiro dele aí de treinos continuou contigo né do teu lado e seguiu o teu caminho certamente ele se orgulhou muito aí da tua história Joel ele assistiu algumas lutas minhas mas de luta livre na época né ele era muito nervoso teve um evento acho que foi no Leblon que teve uma confusão danada lá no evento porque eu tava ganhando a luta eu fazia ponto o juiz não dava ponto porque era pra aluno da época lá do Hugo Duarte do Eugênio daquele pessoal e a gente naquela época não se dava muito bem eu lembro que toda vez que eu fazia ponto o juiz não marcava terminava empatado daí dava uma prorrogação eu fazia mais um ponto e nada de ela terminar após aí uns 20 minutos esse rapaz que eu tei era o fera na época e faltando aí mais uma prorrogação eu acabei derrubando ele montando aí ele bantei os braços falei vocês querem mais o que? olha o ponto aí aí teve uma confusão o Eugênio veio pra cima do meu pai meu pai foi pra cima do Eugênio teve uma confusão quase teve porrada da dia lá mas terminou tudo bem aí meu pai não tinha muita paciência não isso era até uma outra coisa que eu ia abordar com você essa questão da divisão da luta livre isso ficou muito claro pra mim na tua na tua terceira luta quando eu acompanhei vocês lá no Japão foi minha primeira viagem pro Japão pro VF foi porque eu não entendia muito bem isso pra mim a luta livre era uma coisa só e chegando lá eu percebi o time do Bruno Silla que era o Hugo Marcelo Mendes e o Bigu o Tocan que era você e o Ebenezer e o De Pedro como é que era isso explica pra gente como é que era essa divisão aí entre vocês vocês não treinavam juntos não? olha eu treinava o Hugo ia lá na Budokan fazer uns treinos lá mas ele sempre falava que a equipe do Bruno Silla era a equipe a luta livre A time A e a gente era o time B inclusive na viagem dentro do avião ele brincava muito sacaneava isso tudo era uma sacanagem mas de um certo ponto dando aquela alfinetada também e ele sempre falava né que a equipe A ia ganhar tudo e a equipe B não ia ganhar nada na hora lá do evento nós três nós três ganhamos eu, Ebenezer e De Pedro e a equipe A só um ganhou então na volta só o ganhou aí na volta eu falei que a equipe B venceu a equipe A essa rivalidade eu acho que existe em qualquer modalidade cara não tem essa uma união de todos hoje em dia tá muito mais unido mas antigamente até na luta livre é pra você ver a minha vida toda eu nunca fui em nenhuma academia dar um treino quando era da Budokan eu fiquei lá 33 anos e nunca fui academia de ninguém não conhecia a academia do Hugo não fui o Neugênio não ia lá na Budokan em lugar nenhum só ficava treinando na Budokan agora, Joio você atua a luta eu pulei uma luta sendo o Paulo de Jesus antes do Japão você fez uma luta com crédito como é que foi quer dizer sua segunda luta antes do Japão como é que foi você tão inexperiente você tinha vindo de uma luta com o Paulo de Jesus que você falou que você saiu chegou tremendo do rim de tão nervoso que você estava e aí na segunda luta meses depois você lutou com ele em 90 você pega o Crésio de Souza faixa mais respeitados na época como é que foi isso? é, como eu falei eu nunca fui escolher adversário pintou essa luta e eu sabia que ele era da caça eu sabia o quanto ele era competente o quanto ele era bom entendeu e eu sabia que isso é uma pedreira mas eu fui foi até no canto do Rio se não me engano essa luta foi em Terói no canto do Rio exato se eu estava nervoso na primeira luta imagina na segunda lutando com o Crésio e o pessoal todo a torcida toda lá era deles toda acho que nem meu técnico estava torcendo por mim naquele dia isso que eu ia te perguntar a rivalidade interna da luta livre em momentos como esse não acabava não? por exemplo o pessoal do Eugênio do Hugo não foi lá te apoiar apoiar o pessoal que representava o nome da modalidade deles? não foi estiveram lá estava todo mundo lá mas a brincadeira que eu falo é porque a torcida deles a torcida do 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 jiu-jitsu do jiu-jitsu e do Crésio principalmente que era era um dos melhores da época da Carson era infinito assim é como se tivesse 10 mil no estádio torcendo pra pra ele e 10 pessoas torcendo pra mim não tinha como e a luta foi não pode falar a luta era o round de 10 minutos foi uma luta assim eu tive oportunidade de ganhar oportunidade de ganhar eu dei uma ajoelhada que pegou na testa dele se tivesse pegado no queixo ele tinha sido nocauteado tive alguns momentos bons também mas a maioria da parte ele teve total vamos dizer assim controle da luta aí faltando praticamente uns 5 segundos ele conseguiu encaixar um estrangulamento mas eu tenho certeza que o tempo já tinha terminado já tinha dado uns 10 minutos porque eu lembro eu vi o vídeo todo na época da minha luta e todo mundo falou que a luta já tinha acabado mas seguraram mais uns 3, 4 segundos pra eu bater mas se eu não tivesse batido naquela hora tivesse voltado pro segundo round eu acho assim luta é luta mas naquela época naquela época o Crésio era bem mais tarimbado do que eu era a minha segunda luta e ele mereceu ganhar todo respeito ao Crésio falo com ele até hoje gosto dele como gosto de todos os atletas que eu lutei não tenho amizade com ninguém o Crésio é uma ótima pessoa eu quis lutar com ele mas não sirva a oportunidade alguma pergunta Gleito posso seguir cara segue as perguntas são um pouquinho mais ao longo da história só pra gente não perder essa linha do tempo exatamente a linha do tempo é impressionante que depois dessa derrota pro Crésio impressionante como você evolui a partir dessa derrota a derrota foi em 95 depois você entra numa sequência cara absolutamente impressionante de abril de 96 a setembro de 97 você fez 11 lutas e ficou invicto você não perdeu mais tanto que você depois que você ganhou do Pelé e aí que eu queria entrar no WVC4 você vai pra São Paulo lutar num torneio vence a primeira luta pega o Pelé na semifinal e depois dessa luta você passa a ser o primeiro do ranking de todos os rankings do mundo lembra pra gente dessa histórica luta com o Pelé que em termos mundiais pra você foi realmente um diferencial que o Pelé já tinha já era mais ou menos reconhecido depois da vitória com o Macaco e você venceu dele com clareza então fala pra gente como é que foi essa vitória é e só pra lembrar que naquela época você ficar 11 lutas invicto não vale tudo que eu participava de vários freestyles na época que eram 3 lutas numa noite que você acabava às vezes uma luta toda arrebentada e tinha que prosseguir nas outras duas não era fácil você fazer um cartel desse de 11 lutas sem perder no vale tudo estou falando hoje é MMA é o vale tudo era uma época muito mais difícil e minha luta com o Pelé eu fui pra esse evento como reserva quem estava no evento era o Marcelo Aguiar o Marcelo Aguiar fazia parte da minha equipe na época da Budokão a gente era uma equipe só o Marcelo Aguiar treinou comigo a vida toda praticamente então o Marcelo Aguiar estava no evento até 80 quilos eu tinha 70 aí precisava de uma reserva e eu não estava nem treinando eu estava ajudando o Marcelo Aguiar mas eu estava treinando para lutar o evento então eu lutei eu fiz uma luta com aquele Corjilirma um americano e quem ganhasse ficava esperando eu fui e ganhei essa luta e fiquei na minha se alguém se machucasse eu entrava e justamente na semifinal o cara que tinha ganho que ia lutar com o Pelé ele ficou muito machucado e não pôde lutar com o Pelé como eu tinha feito essa luta alternativa ganhei eu fui fazer luta com o Pelé não era nem para estar no evento eu não estava nem preparado para fazer 30 minutos de luta eu nem sabia por exemplo o que eu ia fazer com o Pelé qual era a tática entende? apenas fui lutar e qual era a tua referência dos caras da chutebox que eu lembro o que me marca muito essa luta inclusive o Pelé já me contou também que marca muito a ele a gente botou até na tatame uma foto dele antes e depois que ele chegou por inteiro ali para a luta depois da vitória sobre o Macaco já foi uma guerra aí quando ele lutou com o Vô 30 ele termina bastante deformado e eu lembro da galera gritando quando a mulher do Pelé a Eliane gritava para ele a galera gritava é viúva do Pelé eu lembro bem disso e ele sangrando muito as mais violentas que você tenha feito né é matéria de sangrar e as pessoas ficarem horrorizadas realmente foi uma luta mais sangrenta que eu tive e o Pelé quando ele ganhou do Macaco a torcida toda ficou a meu favor né então como eu te falei eu não estava no evento então se você fosse ver lá os atletas né as chaves meu nome não constava ali porque eu era o reserva como eu ganhei uma luta eu me classifiquei né e o cara foi se machucar justamente que ia lutar com o Pelé aí eu falei poxa mas logo com o Pelé você não podia se machucar e ter uma outra luta para mim logo o Pelé e eu fui lutar cara eu fui lutar e eu lembro que o Luiz Alves estava no meu córner o João não podia ficar no meu córner porque ele estava no córner do Marcelo Guiá né então quem ficou no meu córner foi o Luiz Alves falecido Luiz Alves grande amigo grande pessoa e o Beto Leitão e quando eu botei o Pelé para o chão né e comecei foram mais de 93 cabeçadas em 30 minutos é muita cabeçada as pessoas às vezes pensavam assim pô por que que o Joio não tenta montar por que que o Joio não tenta fazer isso por que que o Joio não passa a guarda cara se você soubesse que você pode na guarda bater e machucar o seu oponente né é muito mais difícil o cara sair dentro da guarda na guarda dele do que no lateral na lateral é mais fácil ele sair se eu montar então naquela época que escorregava muito né era muito sangue muito suor era fácil de sair é por isso que o macaco na época perdeu pro Pelé o macaco montou ele se precipitou em alguns lances e eu sou muito calmo pra lutar então quando eu conseguia passar a guarda do Pelé eu ficava quando ele tentava sair eu voltava pra guarda de novo ali eu fiquei batendo 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 30 minutos batendo agora Joio uma curiosidade cara vocês não usavam luvas naquela época né como é que você fazia pra socar com a mão fechada a gente sabe que a luva a função dela é proteger os ossos das mãos como é que você faz uma luta de 30 minutos e sai quer dizer em condições de lutar de novo tua mão não quebrava os ossos todos eu já tenho os dedos todos quebrados eu tenho uma platina na mão aqui eu tenho pra juntar os meus dedos de novo que eu quebrei a mão lá no Japão um soco na cara do japonês então eu já tinha a mão muito machucada mas na hora como meu forte sempre foi a cabeçada se você for ver a luta eu não dei muitos socos eu chegava até dava mais escala a escala machuca tanto quanto um soco e eu usava mais a cabeça porque meu forte foi a cabeça sempre foi a cabeça então quando eu estou na guarda não tem posição melhor pra dar a cabeçada então o soco mesmo eu usava muito pouco na luta com o Pelé mas com certeza todas as outras lutas que você fazia sem luva você acabava a primeira luta acabava toda quebrada e você tinha que continuar botava gelo pra adormecer e vamos embora vamos pra próxima o Julio o Pelé quando fala dessa luta ele costuma dizer que naquela luta ali ele passou um pouco do ponto acho que poderia ter parado um pouco antes talvez até pela pela violência pela quantidade de cabeçadas que ele tomou você acha isso também a luta poderia ter acabado antes ou você é a favor de que vá até o fim a não ser que alguém algum lutador peça pra parar é o Pelé o Pelé falou isso deveria ter parado ele falou que passou de um pouco né Alonso ele disse que acha que aquela luta ele passou do ponto porque ele conta passou muito perrengue depois parece que é um hospital ele ficou muito desfigurado depois é assim se ele falou isso eu acho muito difícil porque quando acabou a luta 30 minutos tanto ele quanto o Rudimar queria que eu continuasse queria que tivesse mais um round em 30 minutos se você for ver o vídeo todo no final eles reclamaram o tempo todo porque eles queriam continuar a luta então assim eu fiz a minha parte minha parte ali era a luta você tem toda a razão de fazer esse comentário que a gente sabe que o Pelé nunca desistiu a característica do Pelé inclusive da chutebox é nunca desistir o que o Gleitson se referia que ele para ali eu acho que eu passei do limite hoje ele fazendo análise uma alta análise tantos anos depois dentro da realidade do MMA eu acho que ele analisa aquilo e vê como uma loucura dele mas é exatamente o que você falou em nenhum momento ele faz menção de desistir assim como não fez com o Chuck Liddell em outras lutas mas agora partindo para a revanche entre vocês antes da revanche você teve uma luta com vamos falar primeiro sua luta com Valide teve uma luta com Valide teve uma com Dero Gola vamos primeiro fazer o Valide você ganhou do Pelé aí se consagrou os rankings do mundo inteiro com o Joio de Oliveira passou a ser o primeiro cara como é que entrou essa história com o Valide e aí já não era o WVC já era o IVC ou seja o Batarelli tinha se separado do Lapenda o Lapenda continuou fazendo o WVC e o Batarelli fazendo o IVC aí você no IVC dois ganhos do João Bosco como você tinha falado que tinha vencido o Macaco em Belém e na sequência você luta pelo cinturão com o Valide foi isso no IVC 3 isso eu era o campeão até 80 eu tinha cinturão até 80 e o cinturão até 90 estava vago então teve essa possibilidade de lutar com o Valide e como eu sempre falei não corro de luta eu com 70 na época eu cheguei a pesar nessa luta um pouquinho mais pesado acho que em 74 75 mas o Valide ele tinha perdido a luta no Ultimate com um japonês se não me engano e ele estava bem gordinho ele estava bem gordinho nessa luta e mal preparado e contra a minha luta quando foi lutar comigo nós nos encontramos em alguns lugares para tirar foto e tudo e o Valide ele era muito marqueteiro marqueteiro assim de primeira linha para fazer chamar público na época para fazer propaganda da luta ele foi fantástico só que quando ele foi lutar comigo ele estava muito mais forte ele estava assim uma coisa absurda e com certeza ele estava com os 90 quilos e eu também estava muito bem ele estava muito bem preparado nessa luta só que eu fiz uma estratégia errada nessa luta que até hoje não me perdoa e era outro cara que eu queria lutar era o Valide porque eu tinha certeza que não ia perder dele como eu não ia perder hoje se eu lutar com ele de novo eu não perco para ele hoje mas de jeito nenhum mas naquela época eu tinha uma estratégia porque o Valide nunca teve muito preparo por ver as lutas dele eu tive um preparo eu sempre tive um preparo muito bom até sem treinar eu fazia 30 minutos de luta como eu fiz com o Pelé então quando a gente foi para o chão e ele caiu na minha guarda já que aquela botinha do wrestling que prendia que não saía ele me prendeu ainda debaixo daquelas não era grave aquela tela uma tela era uma tela era uma rede era uma rede era uma rede isso eu percebia que ali não ia sair mais não tinha como sair e o juiz não mandava ficar em pé então eu pensava assim não tinha como raspar porque ele com aquela botinha e muito forte também era difícil de raspar porque ele tinha uma base muito boa ele tirou muito bem na o S para poder fazer aquela luta comigo e eu fiquei ali apanhando 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 eu esperando que ele fosse cansar para eu poder rever a luta e acabou com 10 minutos eu já estava com o olho todo fechado todo arrebentado e acabou a luta ali isso é uma coisa que eu não me perdoo porque eu não fiz muita força para tentar sair de baixo como eu falei eu fiz uma estratégia de ficar apanhando para poder ele cansar só que quem cansou de tanto apanhar fui eu é uma estratégia que eu não perdoo sabe quando você vê que você poderia ter ganho aquela luta que você sabe que tinha condições de ganhar uma luta e você não fez a coisa certa você fez tudo errado foi isso que aconteceu posso seguir Gleito? vai lá vai lá aí na sequência você pega o Daryl Waller quer dizer em dezembro você lutou com o Valide lutou com o Daryl em abril logo na sequência você na minha opinião foi um dos torneios mais duros que eu já vi o IVC 5 e você pega de cara o Daryl Waller né é o Daryl Waller na época não sei se pessoas lembram né ele foi campeão de wrestling nos Estados Unidos várias vezes ele era fantástico e muito forte ele parecia até aquele boneco Falcon lembra do boneco Falcon da nossa época exato todo rascado e na pesagem quando a gente foi pesar e quando eu olhei falei mas gente não tem uma luta fácil pra mim aí veio um cara desse tamanho forte pra caramba todo forte mas falei vamos lá e começou a luta a minha estratégia era de ficar em pé porque botar um wrestling pra baixo naquela época era muito complicado e só lembrando naquela época eu fui o primeiro brasileiro a ganhar de um wrestling muita gente não sabe disso mas eu fui o primeiro brasileiro a ganhar de um wrestling e não foi qualquer wrestling foi do Daryl Gola e a luta pode falar o Daryl Gola inclusive tinha no currículo se eu não me engano ele 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 era o ídolo do Dan Henderson eu tive ideia o que era o Daryl Gola ele é um cara muito gente boa depois a gente veio a conhecer o Marcos Vinicius trouxe ele pro Brasil pra treinar a BTT a gente conhecia o Daryl Gola como um cara que lutou com o Juiz o vilão lá do wrestling quando ele ficou quase que um ídolo um dos caras mais amados que eu vi aqui de gringo muito bem aceito e eu tive ideia do que era o Daryl Gola a pedreira que você pegou quando eu fui lá e entrei numa universidade tinha uma foto do cara na parede na universidade que eu fui ele era um dos melhores wrestlers da história daquela universidade e ele tinha um histórico eu não lembro se era com eu acho que era com Dan Anderson papo de seis lutas não ele ganhou todas do Dan Anderson e ele tinha ele tinha uma rivalidadezinha com o Randy Couture que ele tinha ganho alguma também pô o cara lutava em cima e embaixo era um monstro um monstro mas segue aí como é que foi a luta essa foi a pedreira que eu peguei pra vocês verem e a luta foi a minha estratégia era ficar em pé o Daryl Gola na época dessa luta e não era tão bom em pé ele dava uns socos meio um lado pro outro mas aquela volta que ele mandava era como se fosse uma pedrada um tijolo que tivesse jogado na tua cara eu tomei um soco desse ele socou e voltou que pegou no meu queixo e eu caí no chão desmaiado só que quando eu caí desmaiado ele já caiu em cima batendo aí eu acordei até agradecer depois a ele obrigado pelo soco porque eu acordei me animou de novo e essa luta muita gente fala que eu perdi essa luta que essa luta foi roubada mas se as pessoas forem olharem direito pra luta a luta foi 20 minutos em pé eu dando muita porrada nele chute na cara eu quebrei o pé de tanto chutar a perna dele né e os 10 minutos aí ele ficou na minha guarda batendo então quer dizer se você for contar luta de 30 minutos eu tive a vantagem de 20 em pé batendo o tempo todo e ele com 10 eu acho e tenho certeza eu acho não eu tenho certeza que aquela luta eu ganhei porque eu machuquei muito e aí você você se machucou e não avançou ou você não fazia parte do torneio você era parte do torneio né não fazia parte do torneio esse VC5 era um torneio aí você não conseguiu avançar então é tinha o Jorge Pereira tinha o Jorge Pereira tinha o Milton Bahia tinha o Pelé né na mulher do golo tinha outro americano é aí o Pelé ganhou do Jorge Pereira primeiro o Pelé ganhou do outro lado da chave do americano que eu esqueci o nome depois ele ganhou do Jorge Pereira uma luta muito aguardada né uma ita e jiu-jitsu depois ele lutou na final com o Milton Bahia se eu não me engano e ganhou também quer dizer aí a tua revanche não rolou ainda a revanche todo mundo queria ver a revanche e aí acabou não rolando mas vocês se enfrentaram logo na sequência quer dizer eu tô olhando aqui foi não um ano depois abril de 99 que vocês se enfrentaram né isso é só pra terminar com essa luta minha com com é Daryl Golor né é eu chutei tanto que no vídeo mostra meu pé muito inchado mostra uma hora no vídeo né filma meu pé tava muito inchado e eu não parava de chutar então quando acabou a luta e o sangue esfriou o meu pé ficou enorme e quebrou realmente mas eu queria voltar pra lutar fazer a outra luta porque eu tinha ganho eu falei pô eu ganhei pra mim o melhor era ele né era o mais caro era o mais duro aí o médico não queria deixar eu lutar falou você não pode lutar tá com o pé quebrado não tem como você lutar mas eu queria 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 quase briguei com o médico quase agredi o médico mas aí não teve jeito não teve jeito aí entrou um reserva no teu lugar né é eu acho que acho que o reserva se eu não me engano era o Danilo não lembro o Danilo isso mesmo Danilo isso mesmo também era da Botanico isso também era da Botanico bem lembrado bem lembrado e posso seguir aqui Guilherme vai é vamos vamos chegar lá onde imagino que fosse o próximo assunto que é a luta do pé Pelé aí eu ia pedir pro Juil falar sobre essa luta e também já emendar na pergunta aqui do Marcelo Vecchio que é pro Juil explicar essa relação dele com o Pelé e tal inclusive atualmente se há alguma relação entre vocês se vocês têm desejo de lutar por que que a terceira luta que era o Tirateima não saiu enfim dá uma resumida nessa segunda luta e o que veio depois com o Pelé por favor a segunda luta foi em Maceió antes disso o Pelé a gente se encontrou em São Paulo no aeroporto e o Pelé quando me viu ele desceu a escada rolante que nem é um maluco pra me agredir e teve uma confusão tremenda e o avião o avião não podia não queria subir o piloto falou que não ia subir dessa forma foi uma uma encrenca ele queria me agredir de qualquer jeito no aeroporto falando com ele calma cara calma tua hora vai chegar tu já apanhou uma vez espera vamos lutar no ring eu sou assim cara nunca gostei de brigar na rua eu acho que briga tem que ser ali dois a dois no ring o octógrafo sei lá o que for mas eu ria porque ele tava aí quanto mais eu brincava com ele sacaneava ele mais ele ficava puto e era ele o Vanderlei era o Rudimar o outro também Rafael Cordeiro Rafael Cordeiro quer dizer só nego bom de porrada e eu sei que foi a confusão tremenda no aeroporto mas aí passou a gente conseguiu viajar e nessa luta hoje eu posso falar já se passaram muitos anos não vou desmerecer a vitória do Pelé como não desmereço a vitória de ninguém que me ganhou mas muito muitas das minhas derrotas ninguém sabe como eu lutava só eu e as pessoas que me ajudavam nos treinos essa é a minha luta com o Pelé eu estourei o joelho botando um mês pra essa luta um mês pra luta então durante um mês eu fiquei sem treinar tentando recuperar o joelho fui no médico e o médico falou você só tem uma opção operar o joelho não tem outra aí eu falei como é que eu vou operar o joelho se eu tenho uma luta daqui a um mês mas você não pode lutar você não vai conseguir nem andar eu não conseguia nem andar pra te falar eu conseguia andar apoiado nas pessoas sendo carregado praticamente e eu queria lutar de qualquer jeito eu tinha eu era burro eu posso falar que realmente eu fui muito burro nessas ocasiões porque eu tive chance de não lutar com ele não era pra lutar naquela naquela situação mas eu fui e chegando na pesagem o Pelé tava com a camisa do super-homem e eu ri muito dele que o Negão ficou muito puto comigo eu rindo dele porque tava com a camisa do super-homem todo fortão lá com aquela camisa grudada no corpo e eu com o joelho todo chorado e não podendo mancar porque senão ele ia perceber se ele soubesse que eu tava ferrado do joelho ele ia acabar comigo e eu fui lutar sim botando 30 minutos pra luta o Sérgio Batarelli que era o dono do evento e árbitro já sabia da minha lesão e chamou o médico pra fazer uma filtração no meu joelho e falou assim Joio com essa filtração você não vai sentir nada você vai conseguir lutar mas depois você não vai andar eu falei então vamos lá se eu vou conseguir lutar vamos lá e foi assim que eu lutei sem preparo com o joelho estourado tomando uma filtração faltando 30 minutos pra luta e a luta começou e eu caí na guarda do Pelé na mesma ocasião da primeira luta eu fiquei naquela posição da guarda batendo e eu já tava machucando bastante ele e o público começou a avaiar pedindo pra luta ficar em pé porque o público de Maceió era todo do Pelé e era luta em pé e o Batarelli naquela o pessoal do Maceió tava quase invadindo praticamente o ringue na época pra poder botar a luta em pé de novo e pra mim isso foi um erro ter botado a luta em pé porque se a luta tivesse ficado ali como tava eu ia ganhar aquela luta de novo mesmo sem ter condições mesmo com o joelho estourado mesmo com a filtração no joelho eu ia ganhar a luta aí eu boto a luta em pé eu já sem preparo o Pelé é doido pra poder me matar naquela época porque ele queria descontar de qualquer jeito e eu comecei a apanhar eu comecei a apanhar um bocado ele começou também calando a guarda bateu um pouco mas eu lembro que em pé quando ele via que nem um maluco eu me jogava pro chão pra poder chamar a luta pro chão né e teve um quase já no final ele ele falou eu escutei o Will falando aí que eu tava quase chorando vou avisar o Pelé que isso aí é mentira que eu não tava quase chorando não ele tava batendo 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 eu só pensava de uma coisa se ele não se entregou naquela luta que ele tomou mais de 93 cabeçadas eu também não vou me entregar ele pode arrebentar todo aqui mas eu não vou me entregar ele vai ter que ganhar por ponto vai terminar a luta por ponto e vai ficar um a um e foi isso que aconteceu ele até falou comigo no né que eu tava dando um soco eu falei dando os parabéns pra ele já que eu sabia que ele ia ganhar aí ele falou alguma coisa assim não vai desistir não eu falei não desisti nunca vamos até o final e a gente foi até o final e merecidamente ele ganhou ele ganhou a luta e a relação de vocês Joio que o colega perguntou aí né a partir daí ficou resolvido o problema entre você entrar novamente como é que oi oi pode falar pode pode dar uma travada ali na loja é depois dessa minha derrota com o Pelé teve o fato que eu fui queimado lá no Japão depois de ir pra ter nesse assunto o Pelé foi o primeiro cara a me ligar quando eu tava no hospital o Pelé foi o primeiro cara a me ligar é isso aí também muita gente não sabe ele me ligou me dando falando umas coisas bonitas pra mim sabe então desde aquela ligação a gente teve uma tipo uma união sabe aquela guerra entre a gente pra mim tinha morrido ali porque na hora que eu mais precisei na hora que eu mais precisei de um apoio de alguém quem que me liga o meu adversário que na época a gente era inimigo mortal um do outro e ele me liga e desde essa época é a gente se encontrou em um evento ainda e um falou pro outro e a gente nunca mais ia lutar contra o outro a gente tinha ficado com uma certa amizade e eu realmente não tenho vontade de lutar com ele não me faz falta mas se tiver que lutar a gente luta como eu sempre falo mas vontade assim de ah você quer lutar com o Pelé você tem vontade de lutar com o Pelé pô não tem na verdade muito legal essa história não sabia disso é por tudo que ele tinha feito né por essa esse coração grande que ele teve né eu podia imaginar todo mundo me ligando menos o Pelé e ele me ligou e eu falei pô não sei como lutar mais com um cara desse a gente se encontrou em alguns eventos aí ele falou nós falamos juntos não vai lutar mais não vai lutar mais já tem tempo isso e não teve a luta agora aproveitando esse ponto né Joel que a gente tem que falar já deve ter perguntas sobre isso aí que é o histórico né e traumático momento foi logo na primeira luta foi logo na do Carlos Newton eu não lembro não exatamente qual foi o momento não você lutou com o Carlos Newton no exterior no Japão essa luta foi contra o Matt Serra vamos lá ah sim sim a luta do Renan lutou com o Carlos Newton logo de cara não a primeira luta no Pride era para ter sido com o Matt Serra mas eu fui queimado nesse dia não deu para lutar a minha segunda luta que foi com o Carlos Newton a gente vai chegar até lá entendeu ah então vamos no Matt Serra vamos então nessa do Matt Serra você quer dizer já reconhecido né teve o português tá falhando um pouco tem várias versões e tal tá falhando um pouco a sua voz não estou conseguindo escutar direito como que se deu o acidente foi na hora que você que foi quando você que já errou eu não escutei muito bem a sua pergunta mas eu sei do que você está falando nesse dia né antes da gente entrar pro ring os japoneses tinham falado que ia ter um palanque né um quadrado assim que teria vários lança-chamas em volta que a gente iria passar por esse ablado né ficar nele cumprimentar o público depois e ir andando até o octógono nesse andando até o octógono até o ringue eles apertariam o botão e daria aquela explosão todos aqueles fogos né lança-chamas mais as explosões dos fogos daria aquela explosão e ficaria uma coisa bonita só que acho que eles esqueceram de falar com o cara com o técnico lá na hora de apertar o botão e foi apertar o botão na hora que eu tava cumprimentando o público quando eu cumprimento o público veio aquele lança-chamas todo né lambeu meu corpo todo a parte da frente toda do corpo e eu sentia aquela chama em mim mas só que era uma chama meu corpo tava pegando fogo mas não aparecia o fogo era uma coisa estranha eu via pro meu corpo a pele começava a escamar a sair a pele todinha e ficando tudo em carne viva eu consegui pular pra trás dei um salto pra trás do desse tablado e caí no chão e comecei a gritar fogo, fogo, fogo e as pessoas me vendo no chão os japoneses não conseguiam entender nada e o primeiro a me socorrer foi o Libório foi o primeiro a chegar na hora foi o Libório que botou até um pano com água em cima e tudo e foi o primeiro a chegar depois chegou logo em seguida o Crésio chegou o Renzo aí depois vieram as outras pessoas mas foi assim eu nunca senti tanta dor na minha vida como foi aquele dia eu rezava pra chegar pra me dar alguma coisa pra poder me desmaiar sabe eu pedia soco na cara eu pedia pra me estrangular uma injeção eu pedia tudo pra poder não sentir aquela dor tipo me apaga entendeu me apaga porque tá doendo muito tá meu corpo ainda tá pegando fogo e as pessoas falam mas não tem fogo aí aí eu mostava a pele ia assim desmanchando parece que era um fogo que não aparecia sabe aí eu falava tá pegando fogo tá pegando fogo e era uma dor terrível eu só fui parar e sentir dor quando cheguei no hospital e me deram uma anestesia no hospital só e eu consegui dar uma aliviada mas até lá eu surpi bastante mas bastante cara que coisa horrível hein e aí o decorrer disso como é que foi você passou quantos dias no hospital eu sei que hoje até eu passei um mês e meio não um mês e meio um mês um mês e meio no Japão no Japão sem ninguém da minha família meu técnico já tinha ido embora o Sérgio Batarelli que na época era meu empresário tinha ido embora eu fiquei lá sozinho trinta e poucos dias quase quarenta dias sozinho com a intérprete apenas e um telefone que eu poderia ligar que ia ser chamada do Brasil de todo mundo né que pudesse me ligar e o João Ricardo eu fiquei com uma sonda posso falar né nos órgãos genitais sonda e aquele eu só podia urinar e fazer as fezes e tudo com eu não podia me levantar sabe foi assim não vou falar vergonhoso mas pra mim foi humilhante ter que urinar daquela forma vendo naquele saco plástico ali sei lá enchendo de urina e fazer as outras necessidades sabe sem poder levantar assim foi foi muito muito difícil passar por tudo aquilo e a cada dia que passava que eles limpavam o meu corpo que eles tinham que esfregar porque senão aquela carne ficando podre né cada dia que esfregava era outra dor terrível porque eles passavam uma escova no meu corpo todo pra poder tirar aquela pele que tava morta então pra você ver que foi um mês ali um mês e meio ali um mês quarenta dias de sofrimento ali no Japão e você fez um acordo né com o Japão porque pô qualquer se você tivesse processado o Pride aí talvez você tivesse ficado milionário porque foi um erro tão absurdo que quase tirou tua vida e foi totalmente por erro dos caras né é é mais uma coisa que as pessoas não sabem eu não fiz acordo com ninguém na época quando eu tava já no hospital eu só ficava pensando né depois que eu consegui recuperar a consciência e a dor passou eu só ficava pensando falei meu Deus do céu agora eu não vou lutar mais e eu precisava do dinheiro na época era três mil dólares três mil eu só ficava pensando como é que eu vou lutar agora né tô aqui no hospital você ia ganhar três mil pra luta com mais certo isso e eu não tinha entendido o que tinha acontecido comigo o porquê que eu tava ali entende eu só reclamava que eu não ia mais lutar como é que eu ia levar o meu dinheiro pra casa aí no mesmo dia no mesmo dia que eu tava no hospital os japoneses eles foram com um contrato de um valor de cinquenta mil dólares olha só cinquenta mil dólares e eu não podia falar eu não conseguia falar porque eu tava o rosto tava todo queimado né então eu não conseguia abrir a boca pra falar então o meu técnico e o batalhão é que falavam né e o junto com o intérprete explicando que aqui era um ressarcimento né que eles estavam me dando por ter sofrido acidente e tudo e tava me oferecendo um valor de cinquenta mil reais aí cinquenta mil dólares cinquenta mil dólares e eu queria que alguém tivesse falado alguma coisa por mim na época porque não tinha valor nenhum do dinheiro eu só pensava assim poxa eu ia ganhar três mil por que que os caras tão me oferecendo cinquenta mil e na época era muito dinheiro aí eu falei assim o João olhando né aí todo mundo eu queria falar alguma coisa mas não podia falar e o João falou assim João e eu você que decide se quiser botar mais você pede mais que o que você pedir eles vão te pagar aí eu falei então botei um dedo assim né de dois aí se coisa é dois eu falei não vinte bota mais vinte mil aí eles na mesma hora rasgaram na minha frente foram e votaram em quinze minutos com um contrato de setenta mil quer dizer se eu tivesse sido assessorado naquela época direito falado assim olha o meu atleta não vai falar agora não tem o som de falar de decidir nada nós vamos conversar mas ninguém falou nada então a bolsa que eu ganhei o resarcimento que eu ganhei né a indenização que me pagaram por ter sido quase acabado com a minha vida e praticamente destruiu um pouco da minha carreira foi setenta mil dólares um dinheiro que me ajudou bastante mas eu poderia ter recebido até ali um milhão de dólares e não tava barato todo mundo todo mundo me perguntava quando eu voltei do Japão ninguém tava preocupado com a minha saúde como é que eu tava tava todo mundo preocupado em saber qual era a bolsa quanto era a minha indenização e eu com vergonha de falar que era setenta mil porque muita gente já tinha me falado você ganhou quinhentos mil setecentos mil um milhão pode falar pode falar aí eu comecei a entender o quanto eu poderia ter ganho e eu com vergonha eu só balançava a cabeça assim pode falar é mais de quinhentos mil menos de quinhentos mil eu falei é mais ou menos isso fiquei com vergonha de falar que eu tinha ganho setenta mil dólares muito mais e teve uma história também que eles assinaram mais lutas com você não teve isso é além desses setenta mil dólares que eles me deram né essa esse praticamente um cala a boca eles fizeram um contrato comigo de três lutas no Praes e o Iteves falou que esse contrato era o seguinte que eles iam me dar três lutas fáceis pra eu ganhar mais um dinheiro né você vai ganhar vamos supor trinta mil dólares pra fazer três lutas né vai ganhar trinta mil numa luta trinta mil na segunda e trinta mil na terceira depois dessas três lutas fáceis nós vamos fazer um novo contrato aí sim vamos dar umas lutas difíceis pra você até você poder se recuperar e tudo um ano depois eu volto no Japão e a luta fácil que eles me deram na época foi o Carlos Newton e o Carlos Newton na época era o campeão da categoria pra você ver antes de viajar quando foi falado o Carlos Newton pra mim o meu técnico na época o João Ricardo era pra ter falado assim olha tava no contrato que vocês iam dar umas lutas fáceis pra mim pro Joil só que eu nunca fui escolher de barça eu nunca reclamei eu só estranhei falei pô me dá luta fácil o que que me dá o dinheiro então em vez de dar luta fácil me dá os trinta mil e me dá uma luta boa mas não o contrato era três lutas fáceis aí quando pintou minha luta com o Carlos de Newton eu olhei pro João e falei Carlos de Newton eu só balancei a cabeça e falei é a luta não é tão fácil não aí ele ficou rindo aí ele só falou assim pra mim se você não for lutar você vai perder a chance de voltar a lutar no praia de novo mas só que eu tinha contrato não ia perder a chance de lutar de novo lá aí eu fui lutar com o Galo de Newton que na época era o campeão é um canabense muito bom finalizador finalizava praticamente todo mundo e eu lutei com ele foram dois rounds de dez minutos tive meus bons momentos perdi por ponto mas eu quase finalizei ele umas três vezes na chave de pé chave de calcanhar e ele acabou ganhando por ponto mas eu lutei bem por ter ficado um ano praticamente é longe do da luta né me recuperando das lesões porque nessa época toda que eu fiquei me recuperando no Brasil eu não podia pegar sol eu tinha que ficar em casa eles me passavam me deram vários produtos que eu passava no meu corpo todo eu fiquei um ano praticamente sem sair de casa eu só podia sair de casa à noite ou quando não tivesse sol não podia pegar sol de jeito nenhum e foi lutar com o Galo de Newton desse jeito essa foi a primeira luta fácil que eles me deram a segunda foi o Nino né é muita gente fala que o Nino era muito ruim era muito fraco o Nino na época era considerado um dos melhores no Jiu Jitsu e também o Carlos de Newton mais pesado o Nino mais pesado fora da minha categoria e eu fui lutar com o Nino quando eu fui lutar com o Nino eu já estava sem visão eu já tinha perdido a visão eu tinha sofrido um acidente de carro onde entraram vários carros de vidros né é por isso que eu dei essa cicatriz todo mundo eu levei mais de 150 pontos no rosto né esse tampão aqui abriu todo quando eu cheguei no hospital e entraram vários carros de vidro na minha vista e no treino antes da minha luta com o Nino no treino fazendo esgrima um amigo meu acabou metendo o dedo dentro do meu olho nessa hora o carros de vidro que não sei aonde estava ele acabou saindo do lugar que estava e fui parar dentro da córnea e acabou furando a minha córnea né e ele foi no hospital ele tirou o carros de vidro e ele falou você não vai mais enxergar aí só transplante e eu fui pro Japão lutar assim cego de uma vista tinha acabado de tirar o o caco de vidro né sem ter condições nenhuma de lutar mais uma luta sem condições mas o meu adorável técnico sempre falava se você não for você vai perder puta então eu ia eu ia e lutei com o Nino e acabei perdendo mas cego totalmente cego acho que dá pra ver no vídeo quando foca o meu rosto dá pra ver o meu olho nitidamente azul entendeu e lacrimejando o tempo todo sabe e mas eles aí depois você lutou com o Dajuta a casa eles te pagaram que finalizou o Anderson Silva né que finalizou o Anderson Silva exato é essa minha luta contra a casa e foram pô mas então aí você eles te pagaram os 30 mil por luta como prometido é não foi 30 mil se eu não me engano acho que foi 15 mil dólares pra eu lutar e mais acho que era mais 15 eu ganhasse como eu perdi eu não ganhei né então depois quando acabou essas três lutas até com o Dajira e o Takashi que mais ou menos era do meu peso essa luta eu ganhei eu ganhei nitidamente o primeiro round e perdi o segundo round então teria que ter um terceiro round né a luta terminou empatada cada um ganhou um round aí na hora de levantar deram a vitória pro Dajira e o Takashi eu fiquei muito chateado na época porque eu pensei poxa depois de tudo que eu passei até depois quando eu voltei no Brasil todo mundo falou pô bota na justiça você tem como ganhar você vai ter como ganhar poxa muito dinheiro em cima aí eu falei não eu sou sujeito homem foi isso que foi fechado o acordo o valor é esse eu não vou botar o Prade na justiça e e a ajuda que eles me deram foi essa de praticamente acabar com a minha carreira no Prade as três lutas que eu acabei perdendo eu não queria lutar fácil sinceramente eu nunca pedi lutar fácil nunca exigi lutar fácil nunca tive lutar fácil mas assim eu achava que eu deveria ter voltado quando depois de um ano parado alguém mais assim com certeza não tanto não tanto do nível do Carlos Newton entende porque ele estava no topo o Carlos até ganhou do Pelé depois ele estava no topo no topo era complicado complicado e é por isso que eu acho que eu deveria pode falar fala fala perdão pode falar não pode falar você deveria depois de tudo que aconteceu quando teve esse Rinze o Rinze que é o evento deles acho que os mesmos donos eu achava que eu poderia ter sido chamado até pela por tudo que eles fizeram comigo sabe não é dar dinheiro não quero dinheiro eu quero lutar mas eu acho que isso eles me devem por tudo que eu passei lá por tudo que eles fizeram comigo entendeu realmente foi uma sacanagem que eles fizeram de praticamente me destruir lá no Japão que eu já tinha ganho no Japão no evento universal vale todo eu tinha ganho lá no Japão e fui lutar no Pride já no topo eu estava quando eu fui lutar com o Beto Serra eu era o joio eu era o cara então eles conseguiram queimar meu filme ali legal agora joio num momento também exatamente eu ia te perguntar essa questão do acidente eu achei mais a frente foi logo em cima do do acidente do fogo você teve esse acidente de carro e eu lembro cara um relato agora pessoal meu que me impressionou muito aquele Cage Rage eu fui lá no Cage Rage 8 na Inglaterra e fiquei no teu quarto você e João Ricardo né cara eu acompanhei de perto o que você passava isso me impressionou muito né o Anderson Silva ali lutou com com o Lee Murray foi naquele mesmo evento eu fiquei vocês me receberam no quarto obrigado com vocês me marcou muito cara que você ia lutar teu olho estava totalmente azul você realmente estava totalmente cego do olho e não era isso que me impressionou o que me impressionava é que você ainda tinha caco de vidro dentro do olho você tinha que pingar colírio pra aguentar a dor cara quer dizer você ficou passando por isso quanto tempo Joel quer dizer com caco de vidro ainda dentro do olho olha eu fiquei com essa luta lá na Inglaterra eu lutei com Mark Weir isso era na época ele tinha o nocaute mais rápido do UFC em 7 segundos um chute e mais uma luta sem condições nenhuma cego com muita dor no olho realmente depois desse caco de vidro que o médico tirou apareceram outros e não podia tirar não podia mexer na vista e eu tinha um anestésico que quando eu pingava anestesiava o olho todo e não sentia dor só que ele ficava lacrimejando o tempo todo e aquele colírio durava mais ou menos umas 3 horas e eu lembro que o médico um outro médico falou olha esse colírio pra acabar deixando você cego não pode usar assim isso aí é pra operação pra cirurgia você aplica uma uma gotinha no teu olho anestesia o olho todo aí você faz a operação e eu consegui comprar esse colírio com muito custo pedindo pros médicos que eu falei que eu ia lutar e eu pensava não sentir dor porque do jeito que eu tava eu não ia conseguir lutar com o olho daquele jeito aí com muito custo eu consegui comprar o colírio e vivei fiquei vivendo com aqueles colírios lá mais ou menos aí uns 6, 7 meses ainda sofrendo ainda até fazer o primeiro transplante e hoje como tá teu olho? é eu fiz o transplante né naquela época depois eu perdi a visão de novo em 2009 2010 por aí também dedo no olho aí eu fiz o segundo transplante o médico falou assim olha se você conseguir enxergar alguma coisa no segundo transplante vai ser agradeça a Deus porque você eu vou te falar a cirurgia não te prometo que você vai conseguir enxergar porque o seu olho foi muito machucado por causa dos cabos de vidro eles perfuraram muito a sua córnea e depois do primeiro transplante eu cheguei muito bem aí no segundo ele falou olha vou operar mas não te garanto que você vai voltar a enxergar e graças a Deus deu tudo certo eu consegui voltar a enxergar enxergo não vou falar aqui 100% né de óculos eu enxergo 100% mas se eu tirar o óculos eu enxergo embaçado então pra eu lutar eu tiro o óculos de manhã pra lutar de tarde aí minha vista ela acostuma né agora por exemplo tá tudo embaçado eu não consigo praticamente te ver mas depois de algumas horas fica normal eu consigo chegar normalmente e muita gente falava mas você vai lutar contra as plantas você vai fazer você vai voltar a lutar contra as plantas não pode lutar cara poder lutar eu posso entendeu só só quem sabe o que eu passei entende toda a minha vida com os acidentes que eu já tive de carro de ser queimado de cair de moto é quando eu até esqueci de falar né quando eu lutei minha primeira luta no Japão eu tinha caído de moto e eu fiquei todo ralado e tomei vinte trinta e poucos pontos aqui quem cuidou de mim foi a Ebenezer no quarto eu cheguei no hotel por trás porque ninguém podia ninguém podia ver o estado que eu tava né eu fui carregado eu fui eu fui botado no avião de cadeira de roda e chegando no Japão eu entrei pela porta dos fundos pra ninguém me ver e o Ebenezer foi o cara que foi assim foi mais que o irmão sabe o Ebenezer ele ficou no quarto comigo uns quatro cinco dias cuidando de mim botando os remédios porque tava tanto carne viva né que se eu dormisse com o braço assim quando acordava o braço não esticava aí o Ebenezer tinha que passar lá os produtos ia molhando com calma pra absorver isso aí pra qual luta que você tava assim isso foi no Universal Vale Tudo Fight foi a primeira vez que eu fui no Japão caramba eu fui duas vezes campeão do Universal foi até antes você espancou o japonês lá foi aí que eu quebrei a mão e botei partida você espancou espancou o Japa lá o D. Pedro ganhou do Kojik e tal né você ganhou do japonês e o mas tem o Ebenezer também eu não sei se vocês perceberam que eu lutei eu lutei de camisa de manga comprida lembra? uma camisa colada tá aí a foto tá aí no Instagram nunca entendi porque tu tinha lutado com essa camisa cara que história e quando eu fui lutar eu tava com os pontos né o médico quando me avaliou indo pra lutar o médico falou assim ó você não pode lutar com esses pontos na cabeça não eu falei então tira os pontos que eu vou lutar e fui lutar e também eu senti muito gás naquela época que foi a primeira vez que eu tinha ido pro Japão então eu fiquei duas semanas né depois do acidente me recuperando do acidente fui pro Japão carregado né fiquei lá mais quatro dias sem treinar óbvio e quando eu subi pra lutar com aquela camisa que eu tinha que esconder né que eu tava com curativo de ponta a ponta aqui eu tava com a coxa bem toda ralada é quando eu comecei a lutar eu queria respirar e não conseguia o ar não vinha sabe eu não conseguia respirar mas foi na garra mesmo aquela luta foi na garra eu acabei batendo muito no japonês meu Deus fiquei ganhando agora vai lá Gleitos alguma aí tem então é pô vai só me desculpar que o o colega que mandou a pergunta é só lembrando aí que o Joyou foi campeão da Copa Budokan no passado né Joyou como é que foi isso ah fui é fui lutei na Copa Budokan essa foi logo depois da minha luta que eu tive no 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 Chotô né e eu fui lutar sem os dois braços na Copa Budokan eu não conseguia fazer força nenhuma eu não ia lutar eu acabei me escrevendo na hora faltando aí era três horas da manhã foi até meu amigo Victor Tartaruga que tava fazendo as chaves aí eu olhei pra ele e falei assim pô me escreve que eu vou lutar ele pô você tá maluco cara você não consegue nem mexer os braços como é que você vai lutar pô você vai acabar se queimando eu falei não me escreve que eu vou lutar aí eu fui lutei fiz duas lutas é mas eu não podia fazer força eu não conseguia derrubar eu não conseguia pegar ninguém então eu usei a cabeça pra poder ganhar por conta e ganhar as duas ganhei as duas lutas mas mas na na tarimba mesmo né sabendo levar a luta quantas copas Budokan você tem cara eu fui seis vezes campeão da Copa Budokan sendo que eu fiquei dezoito anos sem lutar Copa Budokan eu ganhei a sexta Copa Budokan agora só pra registrar quem mandou a pergunta aqui foi o Vitor Carvalho ele disse que tava lá e viu sua luta tá e Copa Budokan tá tá então tá explicado é isso que eu falei que fez a chave e não queria me colocar pra lutar porque eu não tinha condições eu quase briguei com ele falei pô me coloca me coloca eu fiquei ajudando ele até três horas da manhã fazendo as chaves e só pra explicar pra galera a Copa Budokan é a mais tradicional competição de luta livre né é a mais tradicional vale batistaca vale cervical vale quase que vale tudo praticamente na época é pedreira especialidade sua então né é eu gosto muito agora Jair podemos seguir Gledson vai lá vai lá não se tiver alguma aí eu ia falar já da luta dele com o Macaco né que que é a próxima aí que porra rapaz a galera da velha guarda não tá fácil a gente marcou aqui primeiro a gente fez com o Pelé o Pelé desafiou o Macaco aí o Macaco já tinha dito que pô aceita e tal mas que ele tem uma luta marcada contigo como é que é isso cara finalmente essa luta do IVC que acabou não acontecendo na semifinal vai acontecer agora também não vai acontecer agora não vai acontecer agora o evento que a gente ia lutar é o evento que a gente ia lutar que ia ser dia 30 de março é o evento SFT né aquele evento que passa na Bandeirantes ao vivo que seria maravilha os organizadores acharam melhor não colocar a luta agora também não sei qual foi o motivo mas não vai ter luta agora aí quer dizer eu já tô já vou fazer 50 anos e falei com o Macaco no Whatsapp é daqui a pouco eu vou estar com 80 andando de bengala e querendo lutar com você ainda e a luta nunca sai tô esperando a luta com o Macaco ainda acontecer espero que aconteça esse ano ainda e aposentando é só pra falar o Macaco é uma grande pessoa é um atleta que eu respeito muito gosto dele como gosto do Pelé entende eu falo com o Macaco sempre mas é luta né a gente tem que lutar isso aí faz parte sabe da nossa época se eu não lutar com o Macaco pra mim é como se eu não tivesse conseguido preencher o meu álbum de figurinha entende falta aquela figura pra poder completar meu álbum todo e ficar feliz essa luta uma das lutas que falta pra mim é essa com o Macaco mas se Deus quiser a gente vai lutar ainda esse ano mas é meu amigo meu amigo o Macaco é meu amigo o Cabelinho também o Cabelinho é teu amigo o porra maior dignidade a relação entre vocês e vocês saíram na porrada duas vezes acabaram de fazer a revanche né isso agora no BOP isso você ganhou a primeira ele ganhou a segunda isso é eu lutei deixa essa luta pra lá porque eu não é chato estar comentando e falando das condições porque como eu te falei eu tenho 45 46 lutas de valetude MMA dentro dessas eu posso garantir que 35 30 lutas foi lesionado que eu lutei praticamente sem condições de luta e do Cabelinho foi mais uma mais uma e e que era aposentadoria você não tem você eu sei que teu esporte eu valo tudo MMA né como é que você a gente vê né isso é um drama pra todo atleta eu acho que no no futebol na luta a gente vê o Minotauro um cara que pô o corpo já tava pedindo pra ele parar mas ele não queria o Dana White teve que né que interceder e pedir pra ele se aposentar você como é que você vê o momento que você vai parar olha eu tenho meu trabalho eu sou adestrador de cães eu trabalho com cães que é outra coisa que eu mais amo na minha vida é lutar e trabalhar com cães eu sou adestrador mas lutar cara muita gente fala pô Joio você já era pra ter encerrado a carreira há muito tempo e realmente eu até acho que sim mas cara quando me chamam pra lutar quando eu vejo as pessoas lutando e vejo muita gente ruim lutando ainda que tem muita gente que tem que ser ruim lutando eu falo poxa dá pra lutar mais um pouco que parece que é uma chama sabe que me consome assim que que acende é uma coisa assim inexplicável não tem como explicar eu vou fazer 50 anos mas eu me sinto bem cara ah mas você perdeu isso perdeu aquilo perder faz parte não é porque eu tenho 50 anos né é porque eu tive alguma lesão eu tava isso tava aquilo e hoje eu não tenho mais lesão nenhuma tô totalmente recuperado de tudo das lesões que eu de braço de tudo então quando eu começo a me recuperar das lesões eu falo cara é agora e já tô voltando a treinar já tô treinando tô me sentindo bem e assim eu tenho muito preparo eu tenho muito preparo se tiver que fazer uma luta de vale todo é 30 minutos você vai ver que eu vou fazer 30 minutos de luta eu tenho um preparo extraordinário inclusive o Vitor Carvalho tá te entregando aqui falou que você vai lutar domingo na competição de luta livre ah é vou lutar domingo agora vou lutar domingo vai ser o evento da Copa União de luta livre vou lutar domingo tô bem tô lesionado não essa luta eu tô bem tá tudo bom inclusive inclusive tem o o Rick Stewart falou que você só vai parar de lutar quando morrer mas se der pra lutar morto você luta também é isso aí ah se eu puder voltar né reencarnar e o espírito nascer de novo e lutar como eu falei cara a luta tá no meu sangue meu pai era lutador eu vi meu pai lutando várias lutas de vale tudo como eu te falei eu vi ele afundar a cabeça de um índio sabe na cabeçada então é as vezes quando a pessoa fala Jô eu não vou lutar mais né a minha esposa então fala eu não acredito que você vai lutar ainda mais com o macaco você tá maluco eu falei não não tô maluco mas por que você vai lutar você não falou que era a última luta falei então por que vai lutar ué porque me chamaram cara me chamou sabe explode brum e eu fico todo arrepiado é o amor cara é o amor mesmo que eu tenho pela luta e realmente quando essa chama tiver acesa que eu acho que não vai apagar tão cedo eu vou estar lutando não quero saber ah 55 anos tô bem tô em forma não tô barrigudo tenho um preparo muito bom ainda tem muita linha pra queimar ainda pode acreditar Joio mais uma dúvida aqui cara você que tá aí na estrada né desde os tempos do Vale Tudo há mais de 20 anos lutando como você disse a especialidade sua era a cabeçada como é que você lidou com essas mudanças de regras durante esse tempo todo e quais as regras você prefere dos tempos de Vale Tudo ou desse tempo de agora olha pra ser sincero eu preferia muito mais a época do Vale Tudo porque não tinha regras praticamente né podia dar cabeçada não tinha tempo né o tempo era 30 minutos hoje em dia o MMA tem muitas regras como eu falei o juiz para por qualquer coisa os rounds são curtos são 5 minutos você mal dá pra aquecer entende então eu senti muito essa passagem do Vale Tudo pro MMA eu perdi eu tive uma sequência aí de 7, 8 lutas né quando acabou praticamente o Vale Tudo entrou o MMA eu tive uma sequência de derrotas que eu falava caramba eu não consigo me adaptar essa nova modalidade de luta entende pô não pode isso não pode aquilo não pode pisar na cabeça do cara não pode dar tiro de meta não pode dar cabeçada o que que pode nessa luta então não pode mais nada eu pensei em parar nessa época eu pensei em parar mas eu falei vou me adaptar eu vou conseguir me encaixar nesse nesse MMA né essas novas regras com tempo de 5 minutos e vamos lá e eu acho que agora eu tô começando a adaptar ao MMA mas o que eu prefiro era o Vale Tudo não tem comparação o Vale Tudo era demais e hoje além das lutas que você tá sempre treinando com o que que você trabalha eu lembro que você tinha coisa de adestrar cães você tinha um canil não era isso e também onde você treina como é que fala pra gente onde você consegue treinar que você não treina mais você mora você não mora mais aqui no Rio onde é que você consegue treinar e fala um pouco como é que tá tua rotina de trabalho é eu moro em Maricá tá e eu trabalho com uma deixada de cães o canil era do Marcelo Aguiar eu trabalhava pra ele fiquei com o Marcelo aí um bom tempo e foi o Marcelo Aguiar que me ensinou a adestrar cães depois eu fiz os cursos tudo mas quem me ensinou a adestrar cachorro foi o Marcelo né a gente saia todo dia ele foi me ensinando me ensinando e é que nem lutar você tem que ter dom pra trabalhar com cachorro né já adestrar um pitbull um hot valley um cachorro muito bravo você tem que saber lidar não pode chegar de cara e meter a mão no cachorro enfim só pra encortar é um dom que você tem então acho que eu tenho um dom pra lidar com cães e tenho um dom pra 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 lutar e os meus treinos eu vou na Academia Radar que é lá do Edu Simões e do Baixinho né eu treino lá com eles inclusive eu já lutei com os dois perdi pros dois e eles me ofereceram a academia deles pra poder me ajudar pra você ver o mundo da volta já lutei com eles e eles me oferecem o espaço deles pra poder me ajudar a continuar lutando então eu treino na Academia do do Baixinho do Edu Simões que eu quero agradecer bastante eles que são pessoas que eu não conhecia pessoalmente né só em campeonatos foram meus adversários tanto na Luta Livre quanto no no MMA no Vale Tudo e são meus amigos são pessoas que abriram as portas da sua academia pra eu poder lutar faço meu treinamento lá de MMA e Luta Livre treino também na Academia do Victor Carvalho né que é o Tartaruga aqui em Niterói e treino também na Academia do do Léo em Niterói a Niterói Fight Niterói Fight Team então eu vou em três lugares né eu saio eu trabalho de adestamento acaba o adestamento eu vou pra academia faço uma parte volto pra casa vou pra outro adestamento acabo vou pra outra academia vou pro Rio isso tudo sem patrocínio sem nada é esse adestamento você já fez cara você já teve algum caso assim que pô você já passou na luta no ringue eu acho que não tem nada parecido né mas seja um pitbull ou com algum cachorro brabo um hot vile já eu já fui mordido já na minha perna era um show show era uma raça também muito complicada pra adestrar e quando eu fui adestrar esse cachorro o dono falou o cachorro era super manso e o cachorro tinha atacado a família dele toda ele não tinha me falado aí nós saímos com o cachorro pra dar a volta ele na guia andando com o cachorro até pro cachorro poder acostumar com a pessoa né eu vou do lado aí quando eu vejo que o cachorro tá tranquilo eu pego o na guia e continuo andando e o cachorro acha que é o dono que tá andando com ele e quando percebe eu já tô andando com o cachorro quando ele viu que era eu que tava andando ele a gente já tava numa subida ele voltou e agarrou na minha perna deu um rasgo na minha perna enorme aí eu caí na ribanceira fui rolando e o cachorro agarrado na minha perna e eu não consegui segurar pela guia né que é o esforcador pra poder levantar ele e tirar e eu gritando pro dono do cachorro patear o cachorro de cima e o dono ficou praticamente parado vendo aquela o cachorro me atacar ele não fazia nada aí com muito custo eu consegui pegar pela guia enforcar o cachorro levantar ele né sair dali e dar o cachorro pro dono segurar só pra terminar o cachorro foi sacrificado você viu como ele era agressivo o dono mandou sacrificar o cachorro infelizmente eu sou totalmente contra eu acho que todo cachorro tem jeito entendeu basta lhe dar com carinho mas com a situação o que me deram assim ah o cachorro é tranquilo ele é manso se tivesse batado que ele era bravo e tudo né era uma outra situação mas e pitbull tinha pitbull se não outra dorzinha outra dorzinha que doeu foi essa mordida pitbull não por que que pareça eu já peguei vários pitbulls cara e nunca peguei um pitbull assim agressivo mesmo essa lenda que fala que o pitbull é agressivo são as pessoas que tornam ele agressivo é o trabalho que fazem pro cachorro tornar agressivo ele não acha agressivo entende ele é um cachorro como o outro qualquer então ele se torna agressivo porque as pessoas querem que ele fique agressivo e não precisa ele já tem uma uma força o pitbull ele tem uma força que não precisa treinar ele pra ataque não precisa de nada ele faz o trabalho todo sozinho sem precisar fazer nada eu tive muita sorte peguei um alguns assim meio complicado mas mordido mesmo só foi dessa vez depois eu fiquei mais atento só esse show show né que coisa só o show show o cachorrinho o cachorrinho da mardito esse depois eu fiquei com pena dele depois eu liguei pra saber como estava o cachorro aí o cara falou pô tivemos que sacrificar ele porque a gente levou ele pra polícia e nem as policiais quiseram o cachorro eu falei puta podia ter me chamado de novo pra gente poder fazer um novo trabalho agora sabendo como ele é mas tarde demais agora Júlio dentro da nova geração você que é um cara que viveu a geração do vale tudo tá vivendo a MMA que é o lutador que você mais admira hoje assim dentro da realidade atual do esporte cara é eu sempre admirei o meu pai meu pai pra mim foi o meu lutador meu pai mas hoje eu gosto de assistir muito o Edson Barbosa lutar eu gosto de ver o estilo dele lutar sabe de como esse cara é bom no maitai sabe como ele é é assim como ele chuta daquela forma e não sente dor ele chuta de qualquer jeito chuta joelho chuta coxa e continua chutando eu acho se ele treinar mais o chão aperfeiçoar bem o chão pra mim ele vai ficar um bom tempo sem perder eu gosto de assistir lutar gosto do Zé Aldo também gosto de ver as blusas do Zé Aldo e o cara que eu gostava muito de assistir mas também praticamente tá encerrando a carreira até perdeu no UFC passado foi finalizado mais tarde de calcanhar BJ Penn BJ Penn gostava de bem ver ele assistindo gostava e você se você pudesse escolher um lutador pra terminar tua carreira Jorge Patino Macaco com quem que você faria tua última luta assim pra fechar com chave de ouro olha houve um acontecimento aí que acho que todo mundo já tá sabendo né da agressão que o Ralph fez lá nos Estados Unidos e quando eu vi aquele vídeo eu fiquei indignado entende que eu não acho que um profissional do nível que ele é o nome que ele usa né porque se tirar o Grace da família ele é uma pessoa comum é um Ralph apenas mais um Ralph no mundo mas como tem o Grace eu acho que você tem que ser lá pra aquele nome você tem que ser muito mais profissional do que qualquer um até do que a gente né porque eu sou o Joel de Oliveira eu não tenho o nome Grace né eu tive que construir minha carreira lutando enquanto ele construiu a carreira dele através do nome dele do nome da família então quando eu vi aquele aquele aquela cotovelada que ele deu no cachorrinho quebrou os dois dentes dele eu fiquei indignado e comecei e botei na minha cabeça que eu quero estar com ele porque eu achei covardia aquilo entende já mandei mensagem até pra ele no Instagram dele ele viu a mensagem mas não me retornou e até me bloqueou entende não sou inimigo dos Grace ah mas você quer lutar com os Grace pra poder aparecer pô eu não preciso aparecer eu tenho quase 50 lutas esse Ralph Grace ele tem 6 ou 7 lutas então como eu te falei se tirar o nome Grace entendeu eu tenho 30 30 e poucas lutas a mais do que ele mas porque tem o nome né fica mais complicado mas eu tenho certeza se ele for realmente homem o suficiente né porque pra bater no cara na covardia ele bateu o cachorrinho não é nem de luta o cachorrinho é de jiu-jitsu não tem nada a ver com MMA com essas coisas então eu fiquei indignado e tô querendo lutar com ele vou perseguir essa luta até eu conseguir porque eu acho que lutador cara que é lutador briga no ringue no octógono sabe isso foi o que eu passei pros meus filhos eu eduo com todo mundo quando eu dou aula é o que eu passo se algum aluno me obrigar na rua eu tiro da academia eu expulso da academia então profissional que é profissional briga ali ó no queijo entendeu então o seu Ralf Gracie não foi profissional pra mim não é homem suficiente entendeu pra lutar comigo porque ele sabe que eu sou pedreira a família dele toda me conhece inclusive meu pai já desafiou o Rickson na época e o Rickson não quis lutar com meu pai tá o Rickson sabe disso e na década de 90 a família desafiou todo mundo na época eu aceitei o desafio eu ia lutar com o Renzo naquela época também nunca aconteceu então esse é um sonho cara que passa de pai pra filho o rapaz sempre quis lutar com o Rickson e o Rickson nunca aceitou e agora vamos ver se o Ralf agora pelo menos aceita lutar né já que ele é tão forte assim pra bater no cara que não tem condições e desprevenida ainda pô luta comigo ah você não é ninguém você tá enganado eu sou muito mais do que você porque eu sou Joio de Oliveira eu sou da época do Vale Tudo eu luto desde 95 e venho lutando até hoje entendeu meu amigo eu sou sujeito homem eu brigo no ringue entendeu e pra brigar com você entendeu não tem esse negócio ah mas você não pode lutar com ele porque ele é Gracie por que não por que que eu não posso lutar aonde que ele é mais do que eu em luta se eu tenho muito mais luta do que ele eu tenho 27 vitórias que até meu cartel no G-Dog tá errado não tem muitas lutas minhas ali que na época nem tinha nem Sherdog então esse é o sonho que eu tenho o Pelé é o ful macaco pra ser como em evento aí do se rolar se Renzo com Valide quer dizer poderia ser um card aí de só veteranos hein olha que card né Ralph, Pelé e macaco Valide e Renzo quem sabe pô olha um card desse cara olha as lutas entendeu Valide Valide e Renzo Pelé e macaco e Joio e Ralph pô seria uma maravilha é um card espetacular entendeu mas é essa é a luta que eu queria fazer porque eu achei essa covardia né tomara que o seu Ralph Grace não corra porque ele tá correndo de mim ele já me blocou em tudo quanto é canto eu sei que ele tá aqui no Rio de Janeiro e a outra luta que eu queria fazer era com o macaco como eu falei falta essa luta pra mim mas não são só essas duas não eu quero fazer essas duas lutas e continuar lutando mas seu Ralph Ralph um recado pra você Ralph Grace Ralph Grace isso aqui tá sendo gravado né então eu vou te mandar um recado você pode ser muito bom de rua mas dentro do cage eu duvido eu duvido que eu perco pra você eu dou a minha bolsa pra você se eu perder pra você eu te arrebento todo todo sem dó sem piedade valeu recado dado hein seu Ralph vê se não corre não aceita a luta aí se você é homem show de bola podemos terminar Gerson tem mais alguma pergunta vamos agradecer vamos agradecer o Joel uma hora e meia uma hora e meia nossa uma hora e meia tem mais coisa pra contar mas o tempo é curto a gente fez uma hora e eu acho 15 com o Pelé e com o Macaco bateu o record uma hora e meia obrigado meu irmão prazerzaço falar contigo aí você faz parte dessa história realmente tua história eu acho que quem acompanha o esporte tem que conhecer um cara como você que tanto batalhou pro esporte chegar no patamar atual e pô as tuas histórias meu irmão realmente são de impressionar a gente fica feliz aí de poder ter no canal do PVT tua história contada aí resumida em uma hora e meia prazerzaço estar contigo bom Alonso eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui é uma eu acho que realmente as pessoas tem que ser lembradas por tudo que elas já fizeram pelo esporte não sou eu como o Pelé tá sendo lembrado foi chamado o Macaco entre outras pessoas aí também isso é que me faz renascer de novo sabe a pessoa quando a pessoa é valorizada pelo aquilo que faz né então isso não tem não tem preço entendeu então eu sou muito grato por essa oportunidade de estar falando aqui um pouco da minha vida porque tinha muito mais pra contar mas não tem como aqui senão daqui a pouco ninguém vai ter paciência pra assistir né e eu mando um abraço aí pra você te agradecer pro Glaser também obrigado pela oportunidade mandar um beijão aí pra minha esposa pros meus filhos né são quatro filhos pro meu neto que nasceu tem três meses os outros meus irmãos aí de consideração o Júlio Dias Léo Dias o Stuart o Emílio Soneca o Tartaruga Baixinho o Edu cara é muita gente Léo muita gente eu tenho tanta gente pra mandar abraço que se eu ficar aqui é o dia todo é muita gente pra agradecer Alonso muito obrigado mais uma vez por tudo e dá força aí pro que essa luta sair aí eles não vão se arrepender não vai vir um velho de cinquenta anos aí dando duro aí obrigado tá no Youtube agora tá no Youtube um abraço valeu Júlio um abração obrigado valeu Júlio valeu obrigado irmão valeu mesmo valeu Júlio